E aí galera, beleza? Mais uma vez eu tô aqui. Hoje, mais cedo tive uma ideia e resolvi botar em prática e agora quero compartilhar com vocês o Raspberry Pi, aquele contadorzinho de 5 dólares, entre muitas aplicações que já brinquei com ele, hoje eu tentei ver se eu podia fazer mais uma, um Media Center. Eu tenho vários já rodando com o Raspberry 3, que é uma maravilha, mas pensei, poxa, o Pi One, ele tem só um processador de um core e ele só tem uma porta USB, o que eu posso fazer para resolver isso? Então eu olhei na internet, eu achei um USB muito legalzinho, da China pedi 5 de uma vez, 1 dólar e 79 cada e chegaram hoje e resolvi pegar, pôr em prática a brincadeira, como eu postei um pouco mais cedo, entendeu? E montei tudo, testei agora e ficou 10. So, vamos deixar de conversa e aqui está o monstrinho, ligado ao hub, aqui o dongle do controle remoto, que é um controlezinho muito legal também, achei por 14 dólares no eBay, o SD card e eu testei ele com o wireless, funcionou, mas quando eu vou rodar vídeo em alta definição, ele fica travando muito, então eu resolvi botar um conector USB para cabo direto, eu testei os outros aqui, mas não funcionou bem, esse é o próprio para Android, eu tenho alguns aqui, se eu colocar e foi tiro e queda. Ok, vamos deixar de conversa, está aqui a TV e deixa eu tentar ligar ele com uma mão só aqui, para ver se eu consigo, não consigo, só um minutinho, que é legal. Estou dando boot, here we go, deixa eu voltar aqui para o meu assento, está aí, Dando boot Rápido Vídeos Add-ons One channel Um canalzinho que eu já gosto de rodar Sempre os filmes, as coisas que eu mais gosto E ele Está super rápido Respondendo rápido Ao controle, a tudo Entendeu E em relação ao Raspberry Pi 1 Eu montei um Media Player antes E ficou muito Devagar Com esse zero Realmente me surpreendeu Ok Abrindo o Stream E o legal É que O Raspberry Pi Custa um dólar Ok, esse link não está up Vou fazer outro link Vou fazer um vídeo E vou fazer um vídeo Olha só Está aí, rodando na minha TV de 65 polegadas sem pique, sem corte, sem nada, o decoder dele é realmente bem rápido Entendeu? Vamos nos dar um stop aqui Vamos dar outra mão aqui Vamos achar um outro filme qualquer ou alguma outra coisa E aí O link parece cristal down, vamos tentar outro Também está down E aí Esse filme parece cristal down, vamos ver alguma outra coisa qualquer E aí 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 Vamos adiantar um pouco Como vocês podem ver Mesmo adiantando E aí 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 Só para vocês terem uma ideia E aí Eu estou rodando o config wizard 1.2.0 que quando você instala ele já te deixa com uma porrada de add-ons já instalado podem ver aqui vamos testar a última coisinha aqui antes de terminar o vídeo só para mostrar para vocês Vamos ver se tem alguns canais no ar Vamos ver se não está Como esse canal Parece que esse canal está sendo transmitido em 1080p O decoder dele parece que dá uma frisadinha Por não aguentar fazer o decoder em Full High Definition Mais para um media center simples Para não rodar 1080p Está aí, monstrinho E é isso aí pessoal, até a próxima E see you later